Fala, meus queridos, aqui quem fala é o Mauro e hoje aqui eu vou ensinar a vocês como deixar seu celular igual ao iPhone. Vocês estão vendo aqui que não é um iPhone, que é só um Samsung mesmo, que não é um iPhone e tal. Primeiro, vocês vão vir aqui em a Play Store, vocês vão entrar na Play Store e vão pesquisar iPhone X Max. Aí você vai aqui no terceiro, que é esse daqui, iPhone X Launcher iOS 12. Gente, aí vocês vão aqui, vai iPhone Launcher iOS 12, Launcher Control Center. Aí vocês vão apertar instalar e vai instalar. Quando instalar, eu volto com vocês. Gente, depois de ter fazido isso, vocês vão esperar instalando. Demora em torno de um minuto para instalar, mas se sua internet estiver boa, você vai conseguir mais rápido, em segundos. Agora você vai apertar em abrir. Você vai abrir o app. Vai aparecer essa telinha aqui. Você vai esperar. Aí, vai aparecer aqui qual papel de parede você quer. Qual papel de parede você quer. Tem todos da Apple aqui. Que já lançaram da Apple. Eu vou querer esse aqui, que já é do iPhone X. Vou usar esse. Você vai apertar a Jet Stand Jack. É porque meu inglês não é bom não, gente. Meu inglês não é bom não. Aí vocês vão entrar. Aí vai ficar assim. Aí você vai apertar OK. Você vai acessar e vai acessar isso daqui, ó. Permitir. Depois vocês vão voltar lá. Vai apertar OK de novo. Open. Negócio. Open lá não sei o que. Vocês vão apertar tudo e vai lá. Aí você vem aqui iPhone. E ativa. Aí você vai lá e volta. Lá. Open. Autorizar a permissão. Aí eu pedi pra cima. Pesquise. Pesquise pra cima o negócio. Aí, gente. Aí ficou igualzinho o iPhone. Aí, gente. Tem como vocês colocarem isso daqui, ó. Você vai lá no aplicativo. Aqui no último, que tá essas duas orelhinhas, vocês apertam e vão aparecer isso daqui, ó, gente. Mas eu não acho bonito. Então, eu também tô falando tudo. Aí você vai assim sempre. Aí aqui vai aparecer as coisas e tal. Aí você puxa assim pra cima, ó. Vai aparecer. Aqui você consegue controlar tudo. Aí você aqui consegue controlar tudo e tal. Consegue controlar tudo. Você consegue puxar pra cima. Controlar o brilho do celular. Controlar o brilho do celular. E o alto-falante também. O flash também funciona. Gente, esse aplicativo é muito bom. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam-se no canal. E se vocês quiserem que eu trago como deixar o WhatsApp igual o iPhone, eu trago com vocês. Olha como é que é o meu WhatsApp. Vou fazer a senha. Olha o meu WhatsApp. Parece muito, né, gente? Parece muito. Mas eu não vou mostrar muito porque tem coisas que vocês não podem ver. Ah, tá. Vocês também pediram muito o número de uma pessoa que é muito importante. Que aparece muito no canal. Que é o... Que é o Rian. Gente, esse daqui é o Rian. O número de tá aí. Vocês pediram. Vocês pediram muito o número do Rian. Esse daqui é o Rian e tal. É o número de... Vocês também pediram do André. Deixa eu pesquisar aqui André. Gente, eu tô meio perdidinho aqui. Aqui, ó. Vocês também pediram. E esse daqui é o número... Cadê o número dele? Cadê o número dele? Cadê o número dele? Gente, eu não vou mostrar o número dele. Ah, o número dele é esse daqui, ó, gente. Esse daqui. Tira o print. Tirou. Agora... O vídeo vai ficando por aqui. Vocês já viram. Que ficou igual ao iPhone. Ficou igual ao iPhone. Certo? Então, deixa o like. Se inscreve no canal. E se vocês fizeram que eu trago. Como é que é o WhatsApp. Igual ao iPhone. Deixem aí nos comentários. E tchau. E deixa muito like pra vocês que querem de novo. Só que tem outro aplicativo. Que deixa o celular todo. Até quando liga e desliga. Falou e tchau.